Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa sessão de zoologia do curso de biologia geral. Eu sou o professor João Nogueira, sou professor do departamento de zoologia do IB da USP e eu sou parte da equipe que dá invertebrados no curso de graduação do IB. Então, nas próximas três aulas eu estarei com vocês e na aula de hoje nós vamos falar dos metazoa, vamos definir o reino e falar de um dos clados, o clado dos lofotrocozoa. Começaremos a aula então dando uma introdução, falando o que são os animais, aí os principais grupos, os animais radiais, aí então os bilatéria, depois falaremos de protostômios e deuterostômios e dentro de protostômios falaremos os dois clados que são equidizozoa e lofotrocozoa. Depois seguiremos essa aula falando primeiro dos filos de animais radiais, então os filos porífera e qunidária, depois já entrando em bilatéria e falando do clado dos lofotrocozoa com platiomintes, molusca e anélida. Bem, sem dúvida os animais do reino metazoa são o maior reino de seres vivos do planeta. Eles não apenas são o maior reino de seres vivos, mas se nós somarmos todas as espécies conhecidas de todos os outros reinos, nós não chegamos ao número de espécies conhecidas que há emetazoa. Então eles são maiores do que a soma de todos os outros. Mas o que são animais? Qual é a definição? O que pode ser considerado um animal? Bem, por definição, os animais são organismos eucariontes, ou seja, a célula é organizada em núcleo citoplasma e membrana plasmática. Além disso, eles são multicelulares, então há um número grande de células, não é apenas uma como em protozoários. São heterótrofos, ou seja, não são capazes de produzir o próprio alimento, e para adquirirem esse alimento, eles o ingerem, o que diferencia animais de fungos. Finalmente, no desenvolvimento embrionário de animais, há pelo menos os estágios de mórula e blástula. Um parêntese que eu quero abrir aqui é que eu vou dar toda a parte de zoologia em apenas três aulas de cerca de meia hora cada. E eu tenho certeza que vocês entendem que isso é uma tarefa imensa. Então, por causa disso, eu não terei tempo aqui para definir muitos dos termos que vocês, teoricamente, precisariam de saber. Por causa disso, então, eu peço para aqueles que se interessarem pela matéria para estudarem por fora para poder entender, por exemplo, o que é mórula, o que é blástula e diversos outros termos que a gente vai usar nas aulas. Com relação à origem, de onde vieram os animais? Qual o grupo que vê origem aos animais? Bem, de acordo com as teorias mais modernas, nós acreditamos que os animais se originaram dentro do clado do zopistoconta, que é o grupo de organismos que tem o flagelo em posição posterior na célula, enquanto os outros, os flagelados, os que têm flagelo, o apresentam na região anterior. Nesse grupo do zopistoconta, nós temos diversos grupos de protozoários, nós temos também os fungos e, finalmente, os metazoa. Com relação à filogenia de metazoa, ou seja, as relações evolutivas dentro desse reino, há uma certa polêmica ainda, mas a maioria dos zoologos concorda que metazoa seja monofilético. E aí, os animais mais basais seriam os poríferos, as esponjas, seguidos dos crinidários, então dois grupos de animais radiais, e depois disso, todo o grande clado dos bilatéria, ou seja, animais com simetria bilateral. Esses bilatérias são divididos desde a base em deuterostômios e protostômios, de acordo com a origem do blastóporo. Em deuterostômios, o blastóporo origina o ânus, enquanto em protostômios, ele origina a boca. Finalmente, os protostômios são divididos em dois grandes clados também, que são ectizozoa, os animais que sofrem ectize, ou seja, que trocam de cutícula, e lofotrocozoa. Há mais de 30 filos animais, apenas 9 são estudados no ensino médio. E eu incluí apenas esses 9 aqui, além de lofoforados, que na verdade são 3 filos, mas eu resolvi incluí-los só para vocês poderem entender de onde vem o nome lofotrocozoa. Lofo é exatamente dos lofoforados. E trocozoa é da presença de larva trocófora, que é uma característica de moluscos e anilídeos. Uma coisa que eu peço para vocês prestarem atenção é na posição de plateumintes e nemátoda, de acordo com as hipóteses mais recentes. Vejam, esses grupos eram considerados ancestrais e vocês vão ver mais para frente, que a gente vai discutir isso ao longo das aulas. Vamos começar então a falar dos filos propriamente ditos, e o primeiro deles são as esponjas, filo porífera. A grande característica de esponjas é a ausência de tecidos verdadeiros. São multicelulares, já que são animais, há especializações de células, como a gente vai ver, mas as camadas celulares formadas não têm uma lâmina basal e não há junções entre as células. Por isso não são tecidos verdadeiros. São meramente agregados de células. As esponjas são exclusivamente aquáticas, principalmente marinhas, mas há muitas formas de água doce. E elas são céssas e são incapazes de qualquer tipo de movimento, sendo que elas apresentam um corpo em forma de taça, um corpo como se fosse tubular, um vaso, com uma grande cavidade central e uma abertura superior, que é o ósculo. Então vocês vejam alguns desenhos aqui de esponjas, por vezes elas são coloniais, então vários indivíduos juntos, mas há esse formato de vaso com essa grande cavidade central, que aqui, lógico, está recoberta, o animal foi desenhado inteiro, e a abertura superior, que é o ósculo. Vejam aqui outros exemplos. Essa é uma esponja bastante comum aqui no litoral de São Paulo, Tedania Ignens, e ela é uma esponja bastante tóxica. Então, na hora em que alguém toca nisso, é muito comum a pele ficar irritada, ver coceira e mesmo bolhas e tal. Com relação às células de esponjas, como eu falei, não há tecidos verdadeiros. Apenas agregados de células. Então vocês veem aqui uma representação, aqui seria o meio externo, aqui a parede do corpo da esponja e aqui o átrio, no interior da esponja. O primeiro tipo de células, os pinacócitos, formam uma camada revestindo aqui o exterior da esponja. São células achatadas, quase como se fossem, vai, azulejos ou tijolos, encostando uns nos outros. Revestem toda a superfície externa, formando uma camada chamada pinacoderme. Lembro, não é um tecido verdadeiro, nenhum deles é. Vai haver células que atravessam de um lado ao outro, são células com formato em barril, como a cavidade interna, e essas células são chamadas de porócitos. O interior da esponja, essa camada interna que reveste o átrio, vai apresentar células com um colarinho formado por microvilosidades e um flagelo. E essas células, então, batem continuamente, esse flagelo bate continuamente, promovendo um fluxo de água que entra pelos porócitos, passa para dentro do átrio e sai depois pelo ósculo da esponja. Essa camada de coanócitos forma a chamada coanoderme. E o interior da esponja, entre pinacoderme e coanoderme, é formado por uma camada gelatinosa com células embebidas. Essas células, elas são capazes de se movimentar por movimentos ameboides e, por causa disso, elas são chamadas de amebócitos. Há vários tipos. Os arqueócitos são células totipotentes, que são capazes de se transformar em qualquer outro tipo celular. Esclerócitos produzem espículas, que formam toda uma trama de sustentação do corpo de esponjas. Espongiócitos produzem fibras de espongina, que, no caso das esponjas de banho, as espículas estão ausentes e existe apenas espongina. Por isso que elas são tão macias. Colêncitos secretam fibras de colágeno. Com relação aos tipos morfológicos de esponjas, o tipo mais simples, o ascom, é aquele que eu falei para vocês, com um corpo simplesmente tubular, uma grande cavidade central, que é o átrio. Então, esse tipo asconoide, ou ascom, ele é realmente considerado o mais simples das esponjas, mas ele impede que a esponja adquira um grande tamanho. Porque, pensa, quanto maior for essa cavidade interna, maior é o volume de água represado. E esse volume de água, ele vai ser movido apenas pelo batimento dos flagelos dos coanócitos, que promovem, então, a entrada de água, filtram a água quando ela está dentro do átrio, e depois essa água é eliminada pelo ósculo. Só que tudo isso, graças ao movimento flagelar. Quando for um volume muito grande de água, é impossível os flagelos darem conta de moverem toda essa água. Então, ao longo da evolução, houve uma especialização da parede do corpo da esponja na forma de dobramentos, de maneira a reduzir o tamanho do átrio e ampliar a superfície para a filtração e para a movimentação dessa água. Primeiro tipo, então, além do ascom, que é o sicom, a parede do corpo sofreu dobramentos. E esses dobramentos, então, formam canais inalantes, por onde a água entra, e canais radiais, revestidos de coanócitos, dentro dos quais a água é filtrada. E o terceiro tipo, a parede do corpo, espessou-se ainda mais, o átrio reduziu-se a pequenos canais que vão desembocar no ósculo, e o que houve foi a formação de numerosas câmaras flageladas, com coanócitos, então, que vão ser os responsáveis, novamente, pela movimentação da água e pela filtração. Esse tipo é o tipo leuconoide, então. Desculpa, eu esqueci de falar. A reprodução assexuada por brotamento forma colônias muito grandes, às vezes, e esses animais também têm grande capacidade de regeneração. A reprodução sexuada envolve uma fecundação externa ou interna e um estágio larval, desenvolvimento, portanto, é indireto, com a larva anfiblástora. Segundo o filo, filocnidária, que são, então, corais, anêmonas, medusas, são animais diblásticos, ou seja, são há dois tecidos embrionários, ecto e endoderme, a mesoderme ainda não existe, apresentam simetria radial, são todos aquáticos e, principalmente, marinhos, mas também com diversas formas de água doce, e os adultos, então, apresentam epiderme e gastroderme. Vejam, já são tecidos verdadeiros, então, agora, eu posso falar em epiderme e gastroderme, ao contrário do que acontecia em esponjas. E essa epiderme e gastroderme são separadas por uma mesogleia gelatinosa. Então, na verdade, o formato do corpo acaba lembrando muito das esponjas. Uma camada externa, que é a epiderme, uma camada interna, que é a gastroderme, e uma camada gelatinosa no meio. O corpo é tubular e há uma abertura superior, só que agora essa abertura é muscular e ela é uma boca, e é rodeada de tentáculos. A cavidade interna, como ela é fechada por uma boca, passou a ser uma cavidade para realizar a digestão extracelular. Então, esses animais iniciam a digestão extracelularmente, e depois as células da gastroderme fagocitam o alimento e concluem intracelularmente. Com relação às formas corporais, então, corpo tubular, se ele for sécio e mantiver a boca virada para cima, nós temos um pólipo, como vocês veem aqui, típico de anêmonas. Por outro lado, se a boca for virada para baixo, esse animal não é sécio, muito pelo contrário, ele pulsa e aí nós temos as medusas. A principal característica desse filo, de onde vem o nome, qunidária, é a presença de qunidócitos, que são tipos celulares, como organela, o nematocisto, que quando disparada, ela everte, e vocês podem ver aqui uma série de espinhos e também há toxinas, que vão provocar irritações e queimaduras e podem até matar as presas. Graças a isso é que anêmonas corais e medusas podem provocar sérias irritações em humanos e, inclusive, levar à morte. A digestão é extracelular, como eu falei, e no final ela é concluída intracelularmente. O sistema nervoso é difuso, vai haver uma rede subepidérmica e outra rede subgastrodérmica, não há uma centralização, e excreção e trocas gasosas vão ocorrer por difusão. Reprodução assexuada por brotamento também forma grandes colônias, em corais e hidrosuários e tal, e também há uma grande capacidade de regeneração. Com relação à reprodução sexuada, frequentemente há alternância de gerações entre pólipo e medusa. E o pólipo geralmente faz reprodução assexuada, brotando medusas, enquanto as medusas se encarregam da parte sexuada. E as classes de cridária, são cinco classes atualmente. A primeira delas, e considerada mais basal, são a anêmonas e os corais, animais, então, onde não há a forma medusoide, só existe o pólipo. Hidrozoa, onde já há a fase de medusa, mas a predominância geralmente é do pólipo, as medusas são produzidas apenas para reprodução sexuada, e têm uma vida muito curta. Terceira classe, sifozoa, podem ser medusas de grandes tamanhos, e aqui a medusa é predominante. O pólipo, ele existe, e ele sofre estrobilização, ele meio que se fatia, produzindo medusas pequenas, que são, então, a fase predominante da vida. Quarta classe, cubozoa, medusas cúbicas, um formato cúbico, são animais que podem ser extremamente tóxicos. As vespas do mar, medusas australianas, responsáveis por grande quantidade de acidente com humanos, são desse grupo. Aqui há pólipo também, mas o pólipo se metamorfoseia diretamente em medusa. E a última classe, descrita recentemente, classe estaurozoa, que apresenta apenas medusas, não há a fase de pólipo, e essas medusas, elas são césseis, ao invés de serem livrenatantes, como nos outros grupos. Terceiro filo, filoplatiumintes, entramos em bilatéria, e estamos no ramo dos lofotrocozoa. Os platiumintes são animais triblásticos, então agora tem o terceiro folheto embrionário, ectoderme por fora, endoderme por dentro, e entre as duas, a mesoderme. Além de animais triblásticos, também são animais bilaterais, e eles estão presentes em todos os ambientes, tanto água doce, quanto terrestres, quanto água salgada, e muitos deles são parasitas, inclusive de humanos. O corpo é achatado dorso-ventralmente, de onde vem o nome do filo? Plate é chato, euminte é verme, então são os vermes achatados. E esses animais são acelomados. Então, na primeira parte da aula, quando eu mostrei a filogenia, eu pedi para vocês prestarem atenção na posição de plateiumintes. Se vocês lembrarem da visão mais tradicional, da visão mais antiga, dizia-se que os primeiros animais bilaterais eram acelomados, depois nós tínhamos um pseudoceloma, e depois nós tínhamos celoma. Pois bem, isso, de acordo com o que você acredita hoje, não é verdade. Então, pela posição de plateiumintes na escala evolutiva, vocês viram que ele está lá dentro de Lofotrocozoa, e o ancestral dele certamente tinha celoma. Então, essa sequência lógica, acelomado, pseudocelomado, celomado, não é verdadeira, e a condição acelomada de plateiumintes acredita-se que seja uma regressão. Ou seja, que os plateiumintes, como tem o corpo muito achatado do orso ventralmente, tem distâncias para difusão muito pequenas, e graças a isso, então, eles tiveram uma redução até um desaparecimento do celoma. Bem, esses animais apresentam uma faringe eversível e o intestino extremamente ramificado, e como eu falei para vocês, esse intestino ramificado aproxima-se de todas as células do corpo de maneira em que a nutrição seja por difusão. Não há anos, então os restos da digestão saem pela boca. E a digestão, ela começa dentro do intestino e é concluída intracelularmente também, assim como em quinidários. O sistema nervoso é tipicamente em escada de corda. O que é escada de corda? É um par de gânglios cerebrais, de cada um deles sai um cordão nervoso, e esse cordão nervoso, ele vai ser unido por comissura, vocês veem aqui abaixo do intestino, e aqui com o intestino, mais afastado é mais fácil de ver, formando o aspecto de uma escada de mão mesmo, uma escada de pedreiro. Esse tipo de sistema nervoso está em grande quantidade dos filos de invertebrados, então ele é bastante comum. A excreção ocorre por protonefrídeos e as trocas gasosas ocorrem por difusão. A reprodução assexuada é muito comum, inclusive eu acredito que vocês todos já viram as experiências de cortar uma planária no meio, na região da cabeça, e formar com duas cabeças, depois quatro, depois oito, e assim por diante. também é comum na natureza ocorrer fissão transversal e depois o animal regenera as partes faltantes. São todos hermafroditas com reprodução cruzada, ou seja, exceto alguns parasitas, normalmente há fecundação cruzada, o animal não se autofecunda. Ela é interna e o desenvolvimento é direto nas formas terrestres, não a larva. Enquanto nas formas aquáticas e nos parasitas, normalmente uma larva está presente. Temos três classes aqui, sendo que a primeira delas, Turbelária, é uma classe polifilética, parafilética também. Diversos grupos de Turbelários já foram removidos de Plateumintes e hoje são filos separados e bem longe na escala evolutiva dos próprios Plateumintes. Mas basicamente, Turbelárias são animais de vida livre. Então nós temos as famosas planárias de água doce ou terrestres e também os policladidos, são um grupo de vermes achatados marinhos que podem ser bastante bonitos, inclusive. Segunda classe, Tremátida, onde está o parasita humano do cistossoma mansone causador da esquistossomose. Essa fotografia é de material de aula prática do nosso departamento. É uma facíula hepática parasita de gado, parasita do fígado de gado. Terceira classe, classe céstuda, onde estão as solitárias, inclusive Teneasoleum, Teneasaginata, que são de humanos. Aqui nós temos um cestoide que é parasita do intestino de raias de água doce. Quarto grupo, molusca, simplesmente dispensa apresentações. Eu acredito que não haja ninguém que não saiba o que é um molusco. Mas são animais também triblásticos, aliás, todos, a partir de agora, são triblásticos, a partir de agora não, de Plateumintes, com simetria bilateral e eles estão presentes em absolutamente todos os tipos de ambientes. As características de molusca são a presença de um manto com células secretoras de espículas calcárias. Nos grupos mais basais ou na classe mais basal, há apenas espículas calcárias. Nas demais, já vai haver uma concha formada. E além disso, há uma rádula, que é como se fosse uma língua, mas cheia de dentes com que o animal raspa o substrato para adquirir o alimento. O corpo é dividido, então, em três regiões. Cabeça, o pé, aqui embaixo, e a massa visceral, aqui em cima, onde estão os órgãos. O trato digestivo é completo. Então, vocês vejam a boca, a rádula está aqui para raspar o substrato. Vai haver um estômago, a digestão começa extracelularmente no estômago e termina intracelularmente na glândula digestiva. e depois o intestino e já há anos. Então, o animal já tem anos. A excreção é por metanefrídeos que se abrem aqui na cavidade pericárdica. As trocas gasosas ocorrem por brânquias na cavidade do manto. Lógico, os terrestres, vocês sabem que alguns caracóis podem apresentar pulmões, mas aí é uma derivação. Mas essas brânquias se localizam, então, na cavidade do manto e a circulação é aberta. Vejam, o coração é tubular, ele está dentro de uma cavidade pericárdica, que é o celoma e daqui vai sair uma horta. O coração contrai e envia o sangue para o corpo por essa horta, só que aí a horta acaba e o sangue banha diretamente os tecidos. Pelos movimentos da musculatura do corpo, o sangue é encaminhado para as brânquias e daí ele retorna ao coração. Não há reprodução assexuada, só assexuada, sendo que há uma grande variedade de estratégias. Então, há formas hermafroditas, há formas geóicas, a fecundação pode ser interna ou externa, o desenvolvimento é indireto com a larva trocófora, que é compartilhada com anelídeos e um estágio subsequente é a larva veliger, sendo que nas formas terrestres não há nenhuma larva e o desenvolvimento é direto. Há sete classes, mas apenas três são estudadas no ensino médio. São elas os gastrópodes, que são os típicos caramujos, vocês têm então uma concha externa em espiral, sendo que a concha ela pode ser perdida ou interna em lesmas, aqui dois exemplos de lesmas marinhas bastante coloridas. Cefalópoda, onde o náutilos é o único representante que apresenta a concha e ela é semelhante à de gastrópodes, uma concha externa em espiral também, mas nas lulas a concha é interna e bastante reduzida, ela é uma placa transparente que fica aqui na região dorsal e nos polvos a concha foi completamente perdida. E a terceira classe, bivalves, o nome já diz, tem duas valvas, a concha é formada por duas peças. Essas peças, elas são articuladas numa charneira com dentes e com ligamento elástico. Esses animais têm o pé adaptado para escavar, para poderem se enterrar, ou então eles vivem presos a rochas e eles mantêm as valvas pouquíssimo abertas, é um pequeno espaço que fica aberto e por vezes eles ainda reduzem essas aberturas de maneira a entrar água por uma abertura inalante, passar pelas brânquias, eles retiram o alimento dessa água por filtração e depois a água é eliminada por uma abertura exalante. É muito comum haver olhos e outros órgãos sensoriais nessa borda do manto. E o último filo, filo anélida, o filo com o qual eu trabalho, então podem esperar que eu vá puxar a brasa para a minha sardinha. São animais triblásticos, bilaterais também, selomados, também presentes em todos os ambientes e amplamente dominantes, principalmente em ambiente aquático, sendo que os poliquetas são aquáticos, principalmente marinhos, mas com algumas formas de água doce, enquanto os clitelados, apesar de haver algumas espécies marinhas, eles são principalmente terrestres e de água doce. O corpo é cilíndrico, há achatado dorso-ventralmente. No caso das sanguessugas, é bastante achatado, inclusive. E é um corpo metamerizado, dividido em anéis. Daí o nome anélida. O corpo é dividido em anéis. Trato digestivo é completo, vai haver boca e anos. A excreção é por metanefrídeos e as trocas gasosas, elas ocorrem por difusão pela superfície da pele, mas muitas formas aquáticas podem apresentar brânquias. A circulação é fechada com vasos dorsal e ventral. O vaso dorsal leva o sangue em direção anterior e ele é contrátil, ele é muito muscular e ele pulsa para levar o sangue em direção à cabeça. E o vaso ventral leva o sangue em direção posterior. A cada segmento do corpo vai haver vasos capilares unindo esses dois vasos principais. sendo que em alguns oligoquetas e algumas minhocas pode haver vasos diretamente do dorsal para o ventral, esses vasos são altamente musculares e são chamados de corações laterais. O celoma é bastante amplo nesse grupo e vai haver o que a gente chama de homologia seriada, ou seja, repetição de órgãos em série em cada metâmero do corpo. Então vocês vejam, vai haver uma cutícula, musculatura circular, musculatura longitudinal, um peritônio e esse peritônio forra todo o celoma. E ele não só forra o celoma e reveste tudo, como ele ainda emite na linha mediana uma barra de tecido que vai segurar o vaso dorsal, segurar o intestino, segurar o vaso ventral e o cordão nervoso. Essa barra de tecido é chamada mesentério. E graças a isso os órgãos então não ficam suspensos. E essa repetição de órgãos ela se dá na forma de um par de nefrídeos para cada segmento do corpo, a repetição de sistemas de vasos capilares a cada segmento do corpo e a todo um padrão muscular que se repete mais uma vez a cada segmento do corpo. A locomoção dá-se por ação antagônica dessas musculaturas circular e longitudinal contra o esqueleto hidrostático que é o fluido que preenche o celoma. Vai haver então movimentos peristálticos e em alguns poliquetas movimentos em forma de S. Mas é essencial para o movimento a presença de cerdas porque essas cerdas elas dão tração, elas ancoram no substrato e dão tração. Em poliquetas o nome poliqueta é muitas cerdas e em poliquetas então essas cerdas estão dispostas em parapódios que são expansões laterais carnosas aqui do corpo onde se inserem as cerdas. No caso de oligoqueta não há parapódios e as cerdas são bastante reduzidas. E nas sanguessugas as cerdas estão completamente ausentes e as sanguessugas têm outra forma de locomoção que é através das ventosas um sistema de médio palmos com a ventosa posterior e a anterior. A reprodução assexuada pode ocorrer por fragmentação e regeneração mas em sanguessugas ela absolutamente não ocorre. Os poliquetas são todos dióicos geralmente com fecundação externa e a larva trocófora semelhante a moluscos enquanto os clitelados são todos sem exceção nenhuma hermafroditas com fecundação externa em oligoquetas nas minhocas e interna nas sanguessugas e os ovos são depositados em um casulo produzido pelo clitelo com desenvolvimento direto. Os poliquetas são divididos em dois grupos errantes e sedentários mais de acordo com o hábito de vida. Então só alguns exemplos dos errantes que são animais que se deslocam ativamente pelo substrato vejam aqui as cerdas nos parapodes laterais os sedentários vivem em tubos por vezes dentro de corais e de outras estruturas que eles perfuram e eles usam tentáculos da extremidade anterior ou para filtrar o alimento ou então para recolher material orgânico depositado no substrato chamados comedores de depósitos. Enquanto os clitelados nós temos os oligoqueta que são as minhocas vejam aqui o clitelo bastante desenvolvido bastante conspico e as sanguessugas tipicamente com as ventosas posterior e anterior. Então era isso que eu tinha para falar para vocês nessa primeira aula agradeço a todos por terem assistido. Legenda Adriana Zanotto e aí Obrigado.